E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tô tendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Star Square Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada cara, eu vim aí comentar com vocês sobre o novo trailer que saiu aí né rapaziada Confirmando aí dois personagens que cara, eu tinha comentado com vocês aí um tempinho atrás Que vai tá chegando aí dentro do All Starzão na Big UPD, galerinha E também pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês aí também junto né, do trailer que saiu tá Algumas coisas que eu acho que vai acontecer aí dentro do jogo tá rapaziada Então já peço pra você aí ficar até o final desse vídeo, assistir tudinho aí E a gente trocar uma ideia aqui, teorizar aí de tudo que vai vir dentro do jogo Mas peço pra você que tá assistindo, já dá o like nesse vídeo Se você também é novo cara, se inscreva aí, ativa o sininho pra sempre receber as notificações dos vídeos, da live Sempre se mantém informado, então é muito importante você aí ativar o sininho pra receber tudo aí em primeira mão, beleza? Então vamos lá galerinha Cara, lembra que eu falei pra vocês que ia sair um teaser né cara, um teaser, um trailer Do que vai vir nessa update né cara, e revelar também qual será aí o novo personagem que vai vir no All Starz cara E realmente saiu esse trailer, saiu hoje pessoal, hoje 6 horas da manhã tá Então eu vou tá aqui reagindo com vocês esse trailer E depois a gente vai trocar uma ideia aí do que eu acho que vai vir né, de novo assim, o que vai acontecer dentro do All Starz, beleza? Então bora partir lá pessoal, pro Discord pra poder ver esse teaser e mostrar pra vocês quem são esses dois novos personagens que foram confirmados Dois mil anos depois Tá, beleza rapaziada, já estou aqui no Discord do All Starz Como vocês podem perceber, já tá ali pessoal, ó, o trailerzinho aqui com o nome de o seguinte, hein O All Starz Tower Defense Reset Aí você deve imaginar, ué, o All Starz vai ser resetado Vamos aqui assistir o videozinho que você vai entender, beleza? Então vamos lá rapaziada, ó, vou colocar aqui o trailerzinho, tá, ó Tem um minutinho aqui, só que eu vou tirar o som pessoal, porque tem música e você sabe como é que é né Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o... colocar aqui o máximo né Colocar aqui a qualidade máxima também né, 180, ó caraca, tem até Full HD rapaziada Ah, vamos colocar na qualidade máxima aqui pessoal Então vamos lá, ó, como é que tá assistindo o trailerzinho, tá O começo aqui rapaziada, é bem assim mesmo, tá lá, ó Vai aparecer aqui os mapas, tá galerinha, ó lá, aparece todos os mapas aqui e tal, bonitinho, tá vendo lá, ó Aparece aí o primeiro mundo e tal Olhando assim galerinha, cara, vamos primeiro ver o vídeo Depois eu vou comentando junto com vocês o que eu acho que vai acontecer, beleza? Então aqui galerinha, ó, tá tudo mostrando aqui os mapas né, tudo bonitinho É, o primeiro mundo, agora o segundo aqui agora né Aí ó, mostrou também o terceiro mundo, tá E cara, é assim galerinha, eu não sei o que eles pretendem fazer, tá Porque ele falou que vai ter, que vai ser um vídeo maluca né rapaziada Então a gente fica naquela, naquela coisa né rapaziada Então fica meio assim, aí ó Cara, aqui foi o primeiro personagem já confirmado rapaziada Vai ter aí a Jolene, a Jolene pessoal, a Jolene seis estrelas dentro do jogo, tá pessoal Então já temos a primeira personagem já confirmada aí de Jojo né pessoal E cara, isso aqui vai ser insano demais rapaziada A Jolene vai vir pro jogo aí ó, na versão dela Caraca, olha isso daqui rapaziada Isso aqui tá muito bonito, tá muito top Jolene aí né pessoal ó, na versão dela aí seis estrelas cara Brabo demais Cara, isso aqui vai ser fantástico, tá bom? Só que aí rapaziada ó, tem uma frase aqui no final ó, que cara Isso aqui me pegou muito rapaziada E agora vamos discutir aí o que eu acho que vai tá acontecendo, tá Nessa frase aqui galerinha, eu não sei o que tá escrito Mas eu vou traduzir, vou colocar pra vocês aí na tela, beleza? Que eu vou editar aí e depois vou colocar pra vocês, tá bom? Mas cara, isso aqui tá muito, muito bem feito pessoal A Jolene tá cara, tá fantástica Olha isso aqui rapaziada, tá muito bem feitinha aqui a personagem, olha lá ó Nossa, tá fantástico isso aqui galerinha Olha isso aqui velho, Jolene aqui na versão dela seis estrelas Cara, isso aqui vai ser top, vai ser muito, muito top E assim galerinha, pode tá aí teorizando que vai ter o Henrico Pucci pessoal Sim, o Henrico Pucci com certeza vai vir nessa atualização Por que eu acho isso rapaziada? Porque só pelo nome você já dá a entender que Reset Porque pelo que eu sei pessoal, dentro do... Acho que na parte seis, né? Na parte seis de Jojo O Henrico, ele reseta o mundo inteiro de Jojo, né pessoal? Pelo que eu entendi lá e pelo que eu vi, tá? Ele consegue resetar aí o mundo, né pessoal? Então por esse motivo tem o nome aqui de Reset, tá? E cara, isso pode ser um grande índice que vai ter sim o Henrico Pucci Cara, eu posso falar pra vocês, agora é oficial, tá confirmado que vai vir o Henrico aí pra dentro do jogo Porque, cara, só de ter esse nome aqui do Reset Aparecer a Jolene E não aparecer o vilão aí, cara, que foi dessa parte É muito estranho, né pessoal? Então apareceu o mapa lá que eu falei pra vocês Aquele mapa lá de Jojo Então com certeza aí vai ter, né pessoal? O Henrico aí dentro do jogo Então já vou falar pra vocês, cara É confirmado agora que vai ter o Henrico aí dentro do jogo, beleza? E aí pessoal, comentando com vocês, né? O que eu acho que vai acontecer dentro do jogo, pessoal É resetar tudo ou se eles vão refazer alguma coisa Mas assim, cara, comentando um pouquinho com vocês aí O que eu acho que tem que mudar no All Stars, cara É que eles tem que trazer aquela essência lá De quando foi 2021, lá naquele tempo Que o jogo era bem hypadão naquela época, tá pessoal? A gente viu o caso aí, ó, do Anime Fighters que voltou aí Tudo bem que o jogo ficou muito tempo sem atualizar E aí o pessoal voltou pra poder ver a novidade e tal Mas assim, garinha, eu acho que tem que O All Stars tem que voltar àquela essência de 2021, pessoal Trazer update legal Trazer coisa que vai ser legal pro jogo O jogo, o evento Repaginar os modos ali Fazer o modo história Cara, tem que ser algo mais atrativo Pra poder prender a galera aí, né, cara? A voltar a jogar o jogo, tá pessoal? Então assim, eu espero que Nesse teaser aí que eles postaram, né, cara? Desse reset Eu espero que eles consigam aí repaginar Algumas coisas Não precisa ser tudo, pessoal Mas fazer algumas coisinhas Tipo, repaginar o primeiro mundo Depois repaginar o segundo mundo E depois o terceiro mundo, tá pessoal? Então não precisa fazer tudo de uma vez Mas fazer aos pouquinhos, sabe? Ou se não vai lá, refaz Refaz o modo história Depois vai e refaz o modo Inf Refaz a Gautler E assim por diante, entendeu, pessoal? Então eu espero que eles Possam fazer algo diferente Dentro do jogo Não apenas ficar fazendo Colocando Ride E personagem Porque chega uma hora Que enjoa, tá pessoal? Então Eu espero aí Que eles consigam abrir o olho, tá pessoal? E renascer de novo aí O All Stars Igual era antigamente, tá? E também, pessoal Só pra confirmar pra vocês Que vai ter aí Código novo, tá pessoal? Assim que o Flute acordar, né? Ele falou que vai ter um código novo E também vai ter um personagem, tá pessoal? Vai vir um personagem aí também Não sabemos se vai ser do Banner Banner Z Ou se vai ser no Banner No... Eu acho que vai ser do Banner Z, né pessoal? Ou vai ser Banner Z Ou vai ser do código, tá? E aí ele falou que Que vai colocar uma data Não sei, uma coisa assim Da... Do update, tá pessoal? Então Eu espero, igual eu falei pra vocês Que eles possam Trazer de volta aí A essência do jogo É... E cara Eu espero muito que eles Consigam Trazer algo diferente Algo novo Que eles possam fazer Isso que eu falei pra vocês, né? Repaginar ali O primeiro mundo Repaginar o modo história Repaginar o sumo, né? Trazer alguma... Alguma diferença na animação E assim por diante, pessoal Porque a gente sabe Que o All Stars Infelizmente Ele tá indo pra uma... Ele tá indo pra um caminho, cara Que se ele continuar assim Não vai ter volta, pessoal Então eu espero que eles Mudem a direção Vai pra um caminho Que o pessoal goste Que o pessoal quer Que venha pro jogo Porque se não Logo logo aí Infelizmente O All Stars Vai ser um jogo aí Esquecido, tá? Então eu espero que Eles acertem nesse... Nesse update Mude aí bastante coisa, né? E não fique só na mesma Coisa de sempre De personagem E rádio, pessoal Porque isso uma hora Enjoa, tá? Mas é isso aí, pessoal O trailerzinho novo Pra poder confirmar aqui A Jolene E também aí Vou... Tô dando a minha palavra, hein? Pra vocês Pra confirmar Que vai vencer O Enrico Pote Tá, pessoal? Então Se você curtiu o vídeo Dá um like aí Se inscreva Ativa o sininho E não esquece Ativa a notificação Pra não perder mais nada Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui!